Ei, Deus está vendo o seu esforço, Ele sabe que é difícil a caminhada, o Senhor sabe que tem pedras no caminho, o Senhor sabe que muitas vezes ela traz choro, traz agonia, traz tristezas, mas o Senhor manda te dizer que no momento certo Ele vai te honrar, Ele vai entregar a sua vitória. O Senhor te ama demais, Ele é seu amigo fiel, Ele é seu fã número um, Ele não quer que você desista, Ele só quer apenas que você aguenta mais um pouquinho, Ele quer que você confia mais um pouquinho, que você espera o tempo, que você espera o tempo de Deus para a tua vida, há um tempo determinado para todas as coisas nessa terra, e o seu tempo, o tempo da sua honra, o tempo de você ser feliz, o tempo de você colher os frutos de tudo que você plantou, está chegando e logo esses frutos vão estar aí na sua mão, espera mais um pouquinho, manda te dizer o Senhor.